O primeiro que faleceu foi quem? Foi Naldinho do Mereto. Quem matou Naldinho do Mereto? Tá aqui. Esses três caras mataram Naldinho do Mereto na frente da mãe, que é dona Aurita, né? Que é uma pessoa que na minha concepção é uma sofridora, sofreu muito por conta do filho, apesar de que o filho também fez muita gente sofrer, claro. Aqui é o cara de jaca, esse cara aqui é o cara de jaca. Galegal. E aqui é o Siba. Siba tá em tudo que é crime, mas nunca comete nada. É, toda a vida. Siba não sei o que. Siba não, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. A mãe de Naldinho do Mereto fala que ele participou. O Galegal, desses caras aí, que eu sempre falo, o Galegal é complicado, bicho. Porque assim, sempre teve na hora e no lugar errado. Sempre teve na hora e no lugar errado. O Galegal, a primeira vez, pra você ver como é interessante, ele era de família média. É família média aqui de Natal. O pai dele é ex-combatente. Ele tinha um bar, agora deixa eu ver, eu não me lembro se era em Potlândia ou Mirassol. Sempre confundo esses dois bairros. Mas ele tinha um bar, ou era em Potlândia ou era em Mirassol. Aí tava Galegal, tinha um professor de Karatê com Galegal e mais umas três pessoas. Chegou um cara lá bêbado, querendo comprar bebida, enchendo o saco do pai de Galegal. Galegal pegou junto com mais esses quatro caras, deram um cacete no cara, mataram o cara. Deram um cacete de tamburete, de porrada, de tudo. Aí mataram o cara. Galegal pegou, passou um tempo no... Na João Chaves, bateu na João Chaves. Galegal, numa própria entrevista, a Galegal fala que quando chegou lá, ele era bem novinho. Chegou lá, ele mesmo fala, rapaz, cheguei lá, passei pouco tempo, fui currado. Sabe o que é currado, né? Não, não sei. Estuprado. Sim. Na década de 80, você foi currado. Ou seja, fizeram o seu... Aí meu pai falava... Praticamente todo mundo que batia lá era estuprado, né? Rapaz, a maioria... Tipo um batismo, né? Ou seja, é um belo caminho. É que você vai... O trote. É. Galegal chegou e ele me falou, foi currado. Ele passa um tempo lá, depois é solto. Aí depois disso, ele tá num jogo, num jogo do América, eu acho. Acho que é no jogo do América, no banheiro fumando maconha. É preso. Hoje em dia você não vai preso. Eu sempre falo isso, como as coisas mudaram. Tem um comentário aqui, Lute fala assim, até hoje minha família acredita que o Galegal matou um rapaz fazendo uma roleta russa. Não, é verdade isso aí. É verdade. Eu tenho que desmentir que mais é difícil. Uma mentira que se tornou verdade. Rapaz... Manoel Oliveira mandou um pix aí, boa noite, extremou regados aí. Mandou um pix, mandou um superchat. Manda superchat, se inscreva no canal, deixa o like aí, galera. Vamos compartilhar. Rapaz, o lance do Galegal, eu também, essa história dele é controversa. Não sei te falar, né? Mas o que acontece é, primeiro ele foi, ele mata a pessoa no bar, né? No bar do pai dele. Ele dá o cacete lá no cara, morre. Aí vai pra João Chaves, aí é batizado, né? Leva logo uma curva da galera. Aí depois é pego fumando maconha dentro do... Dentro do... De um banheiro lá no... Hoje é a Arena das Dunas. Antes era o quê? Era Castelão. Era Castelão, virou Machadão e agora é a Arena das Dunas, no jogo do América. E depois, ele tá saindo, se eu não me engano, do Kamana. Aí como ele tá falando, isso aí é verdade. Agora, se realmente foi desse jeito ou não, aí eu não tenho a controvérsia dessa história. Aí, como eu sempre falo, tem coisas que eu não tenho como tá confirmando ou não. Então, eu jogo a ideia, eu jogo a conversa. Ele tava saindo do Kamana, tinha um amigo dele. Dizem que ele tava muito drogado. Aí dizem que ele fez roleta russa com esse cara, eles foram brincar de roleta russa. Uns dizem que Galega tava muito drogado e deu um tiro na cabeça do cara. Eu sei que o cara morreu. E era amigo dele. Não era... Não foi tipo assim, ah, vamos brigar aqui não. Foi pra... Ah, vamos fazer roleta russa. Matou o cara. Aí foi quando ele desceu pro Caldeirão. E ficou lá muito tempo. Por esse homicídio, né? Por esse homicídio. Aí ele desceu, 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 desceu de vez, né? Já o cara de Jaque, o Negociba, eles foram pro Caldeirão por assalto também. Não foi por nada, nada de mais não. Aí, nessa história, finaliza... Eles finalizam quem? Finaliza o Naldino Mereto. Que é uma das reportagens que mais o pessoal tem a lembrança. Que o Júnior Xuxa botou. Eles mataram o Naldino Mereto. Eles chegando no presídio todos sujos de sangue. Todo melecado de sangue. Os tênis, as camisas, tudo melado de sangue. Aí, depois, tem a reportagem que é quando mostra a Naldino Mereto dentro do caixão. A única imagem que se tem ainda na Naldino Mereto, ele conta dentro do caixão. Isso que mostra de longe, dentro da casa lá que eles tinham lá no... Acho que era em Bom Pastor. E mostra a dona Aurita aos prantos. Né? Pelo que aconteceu. Acho que na reportagem tem a dona Aurita, tem a Merismar também. Tem a motivação? Porque eles quiseram... Eles falaram... Rapaz, a maioria dos... A maioria dos casos é coisa besta. Tipo assim, é desavença besta. Olhou pra mim cara feia. Olhou pra mim cara feia. Não fui com sua cara. Você pegou meu colchão. É, não tem... Não tem muita coisa. A de Demir, eu falo já. A de Demir, porque ele matou o Paulo Queixada, eu falo. Mas, no final, como o pessoal fala, porque eu uso muito, motivo torpe. Qual o motivo? Às vezes, você, tipo assim, apautou num bar com você. Por um acaso, você mexeu com minha mulher. Aí, o pau comeu. Aí, o cara, não, tudo bem. Já não é motivo torpe. Mas, a maioria, é por besteira. Se você for ver bem, é uma coisa que no dia a dia não acontece. Eu sempre falo, cara, dentro de um presídio, bicho, eu acho, né? Que o tempo não passa. Você não tem o que fazer. Nessa época, tu acha que tinha algum problema de ressocialização? Não. Tinha porra nenhuma? Tinha, não. Tinha. E eles ficavam soltos? Rapaz, pelas imagens da impressão que sim, né? Tinha só o portão principal e lá eles ficavam soltos nessa... Parece que eles, tipo assim, transitavam. Hoje, eu acho que isso não acontece. Não, não acontece não. É... Depende do Estado. Porque cada Estado tem... Eu também assim... Por exemplo, o Aníbal Bruna em Pernambuco. Em Pernambuco, até onde eu sei, até onde eu vi, não sei hoje, os presos ficam soltos. Então, o... Mas aí que tá, bicho. Eu acho que depende muito da pena... Pronto, os Estados Unidos. Tem aqueles de segurança máxima, que você fica dentro de um cubículo e acabou... É uma hora de banho de sol. Tem uns que, tipo assim, não, fiz um roubei ali, eles deixam mais... Tá entendendo? Eu acho que tem muito isso. Lá em Recife, lá em Pernambuco... Pronto, tu quer de lado. Não tem o Itamaracá? Não tem o presídio? Como é? Tu tem o nome, aquele presídio? Não lembro não, cara. Daquele... O Itamaracá é mais tranquilo. Que os presos ficam andando soltos, que não sei o... Mas o Aníbal Bruno também. Mas o Aníbal Bruno é pior. É pior. Né? Inclusive, explodiram o muro lá um dia. Foi? É. Mas o Itamaracá... Rapaz, eu vou te falar. O Itamaracá, ele é mais tranquilo. Eu vou dizer por quê? Porque o meu pai já ficou lá. Daqui a pouco eu conto essa história. Pronto. Mas assim... Então, esses três aí finalizaram com quem? Finalizaram... Naldino. Naldino Mereto. O Galegal... Eu vou falar logo aqui. Eu vou adiantar do Galegal. O Galegal, ele ainda passou um tempo aqui. Fugiu. Foi pra... Acho que pra Pernambuco. Voltou. E depois... Depois, ele foi finalizado por um tal de Raminho. O pessoal pede muito no meu canal. Cara, a foto do Raminho... Eu falei, eu não tenho foto dele. Tem coisas que eu não tenho material. Porque se perdeu. Ninguém manda pra mim. Ninguém tem. Então, o pessoal quer que eu invente. Aí eu falo, pessoal, eu não tenho foto do Raminho. Eu não sei a história desse cara. Tem uns presos lá no... No Caldeirão. Que não tem muita história. Tem muita história pra contar. Então, a galera fica me pedindo. Eu digo, rapaz, eu não sei. Aí... O Sib, eu falo já dele. Isso aqui é esperto. Rapaz, o Sib é o mais espertinho que ele. É aquele cara que... É aquele cara que ele viu.